Oh, oh, oh Adoro que as pessoas tenham a capacidade de sorrir Mesmo quando a vida lhe dá apenas motivos para chorar Adoro quem consegue ver a dor por trás de um sorriso Adoro quem sabe rir de si próprio Adoro Boa disposição e sorriso fácil e acima de tudo Adoro quem consegue sem qualquer esforço Arrancar o sorriso genuinos Adoro 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 Adoro